Controla a respiração, inspira, perna estendida, afasta e fecha, afasta e fecha, vai up e volta. Isso, alonga bem, alonga bem, faz um movimento, pressiona a lombar, pressiona a lombar, isso, oito repetições, alivia, apoia os dois pés no chão, eleva os dois braços acima da direção ao teto, e eleva o quadril, cotovelo bem estendido, palma da mão para cima, aqui, para cima, para o teto, aí, para o teto, a mão para o teto, Lúcia, vira a palma da mão para frente, isso, e agora faz oito repetições, sobe e desce, palma da mão para dentro, do, veja, isso, vai, oito repetições, vai, sobe oito, sobe oito, sobe oito, faz a contração, estabiliza bem essa coluna, Obrigado, Rodrigo, vossa, última semana, Andressa, Lucimara, amado, abraço para todos vocês que estão chegando aqui, isso, vamos, estabiliza bem a região torácica, e eleva, isso, com controle, oito, 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 volta à posição inicial, apoia as mãos, agora vocês vão fazer o seguinte, tá, puxa os dois joelhos, esteja a perna, isso, agora vocês vão fazer assim, olha, afasta, pressiona a lombar, pressiona, e vem a perna, desce, afasta, até onde conseguir, vai até lá embaixo, pressiona a lombar, não deixa a lombar fugir, aí, volta, e fecha, veja lá, olha, agora, apoia no chão, nós vamos fazer um exercício combinado, flexiona o joelho, isso, agora, eleva o braço aqui, e vocês vão fazer o seguinte, olha, quando elevado o quadril, afasta o braço, vai, sobe, sincroniza, e volta, ok, e vai, repete, sincroniza, eleva o quadril ali, abre, abre bem, olha para o tempo, atriz, isso, se de volta, desce o quadril, sincroniza, desce, sobe, desce o quadril, isso, isso, perfeito, sincroniza o quadril com abdução de ombro, isso, ok, tá entendendo, tá bom, faz, isso é só para aprender, isso, nós vamos combinar, então, o anterior, apoia o braço, então, o anterior é, você puxa o joelho, estende, abre, desce, volta, 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 fecha, apoia, e desce, eleva o braço, quatro vezes, aí faz quatro subidas, e um completo, ok? Vamos lá, vou comando a primeira, todo mundo, braço em cima, prepara e vai, sobe, quadril, um, abre o braço, e volta, dinâmico, dois, vai, abre, dois, desce, vai, dinâmico, dois, e volta, fecha o braço, desce o quadril, santa coordenação, três, e volta, e quatro, quadril glúteo, volta, desce, apoia a mão no chão, primeira palma do outro lado, exercício primeiro, puxa, sobe, puxa o joelho, estende, fica a perna lá em cima, do outro lado, pressiona, afasta a perna, agora desce, desce, pressiona, pressiona, vai na força, esse é na força, na força, volta com a perna, afastada, força, 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 força e saiba o torno, outra, puxa, relaxa, pausa. Não acredita, ele veio, ele enxergou, Lúcia. Que pena, que pena, é o amor do outro. Esse chefe eu não cresço mais. Que pena, ele enxergou, Lúcia, sinto muito, Lúcia. Vamos saber o sorriso agora, prepara, vamos lá, braço em cima, última série, braço em cima, última série. Prepara, braço em cima, estende esses cotovelos, prepara, e vai, já, sobe, e volta, e vai, quadril, abdução de ombro, pensa no movimento, terceira repetição, sobe, puxa, e volta, e quarta repetição, sobe, e volta, apoia a perna, e volta, 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 e volta. Prepara, apoia as mãos, vai, agora puxa o joelho, sobe, estende, apoia o outro lado, pressiona o lá, agora vai, desce. Vai, mais três vezes o exercício, volta, fecha a perna, ouve, abre e desce, três vezes, vai, força, coragem Esse tem nada passado O que é que tem problema? Tem curtação? Não, você não fez o anterior, você pulou o anterior O que é que é o professor? O que é que é o trabalho? O que é que vai ficar? Estado de espaço Puxa o joelho direito do peito Mão esquerda, segundo joelho Lava bem, isso Puxa Isso, olha pro teto Vocês vão tracionar o joelho Subiu Traciona Puxa Puxa bem Puxa Começou no joelho Mantenha o joelho tracionando e desce o quadril Desce Repete Mais sete repetições Vai Sobe Olha pro teto Para de olhar pra Lúcia Arthur Tem que ir no Flávia Tem que ir no Flávia Tem que ir no Flávia Do lado Hum Ó Vamos faltar essas semanas do BBB Tá tudo gravado isso aqui Viu Puxa, Barba Puxa, Barba Barba só vai vencer Puxa, trava bem, trava bem Apoia a mão do lado e força desse glúteo, vai São oito repetições Dinâmica Dinâmica, sobe e desce, sobe e desce Sobe e desce É bom para a bríceps, né? Calma E sobe, sincroniza Desce, bateu o joelho flexionado, siga Bateu o joelho flexionado, não consigo Vamos lá, meu irmão Apoia o pé do chão, pode ficar mais fácil Isso Passa quatro vezes Sincroniza, extensão de quadril com flexão de ombro Joelho flexionado, vai, briga Concentra, concentra Quatro vezes, alivia e repete para o outro lado É, o joelho vai, na volta o joelho toca lá no tornozelo, atrás Sincroniza Eu quero que vocês manterem o joelho flexionado E faz a extensão, contrai glúteo, mantém o equilíbrio da região torácica Foco no corpo Faz quatro vezes, alivia, depois faz do outro lado Nossa senhora Isso é bacana, né Abre o apoio Abre o apoio e o sincroniza Faz com a direita e depois com a esquerda Mantém o joelho flexionado Porque o concentra é no seu corpo Pensa no joelho, pensa no glúteo Pensa em mim também Patrícia, é isso, sincroniza Vamos, Arthur, concentra Isso, controla Controla E o clube, eu até tirei o som Porque o YouTube sacando Não deixou complicado com música Então vai ser no vovó Pessoal, aqui, olha Um e desce, ó Flexiona e desce, ok? Ó, flexiona e desce, ok? Prepara Pessoal, isso Atenção, vai aqui Flexiona e esteja E vai Flexiona Como se fosse fazer um agachamento de terra Isso aí Trabalha bem a mobilidade Preste atenção nos pés, vai Flexiona E sobe Flexiona E sobe Flexiona E sobe Toca o volo lá no chão Isso Presta atenção na coluna Coluna está parada, ela sobe Isso Vamos lá Aí, deu sim Vai Aqui, pés paralelas Ó, puxa E embaixo Puxa E aqui, ó Embaixo Quando subiu Alonga E flexiona Prepara Perna direita Vamos começar a frente Prepara, vai E avança E flexiona E vai Avança Flexiona E vai 3 E volta Controla o equilíbrio 4 E volta 5 E volta E vai 6 E volta 7 E volta E vai 8 E volta 9 E volta 10 Controla a respiração E volta E vai E vai 12 E vai Até 20 13 E vai Força Isso Movimento com bastante amplitude Força ali Aí Isso Aí Patrícia Sorria Ah Agora sim Vocês me faziam a minha aula com o cara feia Obrigado Obrigado Sorria Arthur Ah Vamos Tem gente que sorriu e não consegue fazer o movimento É uma coisa estranha Quer dizer, o orbicular da face Tá ligado com o grude maior É a minha É a minha Pega 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 Me ligou com o grude É a minha 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 Olha lá Vai Um Dois Em cima Um Dois Em cima Vai Um E dois Fica em cima Quero essa palma Vai comigo Vai comigo Um Dois Em cima Um Dois Em cima Isso Vai lá Isso Relaxa o ombro Força Esse braço aqui Se tem que controlar o braço Solta Isso Solta Isso Deu cinto no grupo Na contramão Vai Arthur saiu no tronco Vai Deu cinto na tronco Saudade do Tullio Saudade do Tullio Vai Mais quatro Vai Mais três Mais dois Segura Mais um Última Equilíbrio Ó Um dos pés aqui Vocês vão Acho equilíbrio Vira Nossa Ok Vou marcar trinta segundos Com cada perna Então fica sobre o pé esquerdo Ok Aqui ó Acho equilíbrio Quando achou equilíbrio Pronto Não é o meu caso Vai aqui Depois vai em cima Depois vocês vão mudando a posição Ok Eu posso O professor Vibrar Mas eu vou por exemplo Eu sou o pé É a coisa Prepara Valendo o tempo Já Trinta segundos de equilíbrio Estático Movimente os braços Vamos Plínio Sente o pé Isso Volcida Cinco segundos Quatro Três Dois Um Pausa Troca a perna Estático Primeiro eu acho equilíbrio Quando eu acho equilíbrio Eu começo a movimentar o rolo Pra frente Para o lado Quatro Três É que ele tá fazendo melhor Que todo mundo Sei lá Básico Aquele que não é Agora tá aqui Vamos sincronizar Ó Ou É aqui Opa Ou Aqui A Aqui Ou Aqui ok Movimento de braço e perna Volta Vai aqui Volta Vai a frente Volta Vai atrás Volta Vai do lado Perna Coloque o movimento da perna Agora Perna frente Traz Sincroniza com o braço Isso acontece por outro lado Valendo Trinta segundos Trinta segundos Vai à distribuição do quadril Concentra Segura o tronco Eu quero que o tronco fique estabilizado É movimento de ombros e quadris Segura o tronco Aí Patrícia Vai ali Mais dez segundos Isso lá Concentra Conduz o movimento Mais conduzido a perna Pausa Não entendi a volta Troca a perna Acha equilíbrio Vai Vai Equilíbrio Não é porque você está na cara No mundo do gol Ai 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 Am Ai Ai Esquerda Impulso Ó Direito Impulso Esquerda Impulso Direito Esquerda Frente, lado, trás Tá bom? Trinta segundos de saltos Trocando a perna Frente, trás, direita, esquerda Deixa o braço quieto Depois coloca o braço Vai Trabalhando Salto 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 Frente, trás, direita, esquerda Salto, 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 a perna, a perna faz o impulso Isso, descide com isso, o impulso é quando os pés Você sai do... Não, você sai e cai o outro, você sai do... Esquerda e fui para o direito, direto e para a esquerda, ó Aqui Aí, a esquerda Isso Salto, salto, salto Isso, eu queria estar olhando Eu não lembro isso Calma, calma Estou de acesa demais Ih, dia de acesa não, mas é em março É em março É em março, tem que tomar uma ponte Tem mais ou menos com isso aí Essa matéria foi arrequiceira Essa matéria não cai na prova Essa matéria, segundo o mar, essa matéria não cai na prova Pessoal, agora olha lá Pessoal, agora olha lá O pé sai no mesmo No mesmo No mesmo No mesmo Faz quatro vezes depois com a esquerda Salto e cai no mesmo pé Vai 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 Isso Inquirido Inquirido Aí, eu sigo Salto, Inquirido São quatro saltos e trocas de perna, lembra? Quatro, quatro Trinta segundos a cada quatro Isso, Flina Vai Vai Se você vai pensar que a próxima mensalidade está vencendo terá a sobretaxa por conta dessa aula. O velho artístico vai ter 10%. 10% 10% Pessoal, agora cada um são 30 segundos. São saltos nos dois pés. Vocês vão fazer aqui. Aqui. Pois é. Direito. Salta pra frente, pra trás. Direito pra trás. Direito pro lado de dentro. Prepara. Valeu, vai. Salta e gira. Boa, vem gerando. Presta atenção. Euci, presta atenção nos seus pés. Eu ligo também. Aí, Patrícia. Amortece a queda. Flexiona o meu corpo. Euci, salta e gira. Salta e gira. Isso. Salta e gira. Isso. Afasta mais a perna de Euci. Resucida. Valso. Zero a dez. Quanto? Cinco. Quem treina? Oito. Pessoal, esse treino é pra chegar em oito. Então, trajo e aguantar. Quem tá em oito, mantém. Quem tá em cima. Oito. Patrícia. Pessoal, quantos... Olha, senta a favor. E volta. Flexiona e faz a redução. Prepara. Agora vocês vão... Para o lado e para o outro. Sem giro. Para o lado e para o outro. Não é só para o lado e para o outro. Frente, trás, gira para a direita, gira para a esquerda, salta para um lado e para o outro. São três inestantes. Frente, trás, com giro e para um lado e para o outro. Trinta segundos. BAM! E volta. Gira! Gira! Para a direita, salta! E volta. Para a frente! Agora isso, não é nada. Você percebe? Vai, porque eu fiz um lado e o outro. Isso. Flexiona, velho. Salta com os dois pés. Força com os dois pés. Fala! Tira oito, oito, oito. Vamos lá no leito. Não, ainda vou te... Não, não. Vai fazendo, então. Desce, fica. Vamos lá, você está em intervalo. 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 Quando recuperar em quatro, recuperou em quatro, vamos repetir, ok, pessoal? Recupera, porque se a regulação estiver em quatro, repete a série. Preparados, vamos lá até lá. Valeu, vai! Até chegar no oito. Quando chegar no oito, faz os saltos até chegar no oito. Pressione a mais, Arthur. Pressione a mais no joelho, coloque-se mais. Pressione a mais no oito, coloque-se mais. Não, mais aqui, ó. Aí. Até chegar no oito, tem que se estar junto, tá? Coloca a velocidade. Isso, te oscila. Aí. Tem uma coisa na respiração. Relaxa o oito, isso cita. Tem que chegar no oito. Vamos, Patrícia. Aí, Lia. Vamos, Clíber. Segura esse tronco, Clíber. Vai, Lúcia. É isso. Vai chegar aí. Vamos, Léo. Pode subir mais, Léo. Você consegue aí, Léo? Chegou no oito, pausa.